Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou dar uma dica de como ter o segundo suporte pra bike. Na minha bike ela só tem um furo, então eu só consigo colocar um suporte. Pra quem quer carregar dois suportes com duas garrafinhas e não tem o segundo furo na lateral, eu vou dar uma dica de como você colocar o suporte sem furar sua bicicleta. Então, eu comprei esse suporte aqui por ele ser de plástico, ele é mais fácil de você mexer, de você furar. Eu já adiantei já no vídeo, pra não ficar muito longo, fiz dois buraquinhos aqui e aqui, como vocês podem ver. No fogo mesmo, vocês furam a faca ou uma chave de fenda e esquenta e fura pra passar esses enforca-gato, certo? Aí, fazendo esses furos, vocês colocam enforca-gato e instalam na bicicleta. Eu vou fazer rapidinho aqui pro vídeo não ficar longo. Olha só como coloquei os enforca-gato, ou lacre, não sei como vocês conhecem aí. Coloquei desse jeito nos furos que eu fiz, aqui, e depois é só você prender. Abraçar o quadro aqui, como eu vou fazer agora pra vocês verem. É bem simples, não precisa furar o quadro da bicicleta pra colocar. E fica muito bom, não solta e nem nada. Eu vou prender agora pra mostrar pra vocês. Gente, aí, ó, o suportezinho tá encaixado. É só você colocar a sua garrafinha, consegue levar duas garrafinhas na bike sem precisar furar o quadro. E é isso. Se você que gostou do vídeo, que te ajudou aí com o segundo suporte, dá um like aqui no canal, me segue, dá essa força aí, beleza? E compartilha o vídeo pra outras pessoas que precisam.